E tem Pentium 4 em promoção aqui na Profit Informática, esse equipamento. É um Pentium 4 1.8 com monitor 17, 256 de memória, HD de 40, ATX, por apenas R$ 2,499 a vista, ou o 0 mais 24 de R$ 165,00, não dá pra perder, vem pra loja. Ah, e tem 3 anos de garantia. 3 anos, o primeiro de peça mais 2 de mão de obra, isso daí é pra você vir comprar a Pentium Shop Tour. Aqui na Avenida Nova Catareira, 618 em Santana. Telefone é 6950 0757, vem pra loja. Profit.